A primeira reunião dos vereadores após o recesso contou com um pronunciamento inusitado do vereador Carlão Dugas Com o objetivo de chamar a atenção para a falta de água na cidade, ele levou um balde para a tribuna Mas balde, por que tanta falta de água na nossa cidade? O senhor sabe que nós estamos em cima do aquífero Guaraneta, em cima do aquífero Guauruma A maior reserva d'água doce do planeta Para o vereador, as torneiras secas são resultado mais de uma falha administrativa do que de falta de infraestrutura Nós temos que resolver o problema Eu citei ali que nós temos uma perda de em torno de 35% com vazamentos Só com os vazamentos eu acho que resolveriam os problemas de falta d'água na cidade Talvez não precisassem investir tanto em poços profundos Se a gente conseguisse resolver o problema dos vazamentos Então algo sim está acontecendo de errado, infelizmente Renato Purini, líder do governo na Câmara, acredita que é função dos vereadores Continuar cobrando uma solução para o problema É importante dizer que a Câmara cumpre a sua função se existe um problema de responsabilidade Essa responsabilidade é do DAE Porque infelizmente falta água onde faltava e falta onde não faltava Então a gente vem comprando de forma enérgica justamente porque as pessoas vivem sem um monte de coisa Mas sem água as pessoas não vivem A saúde, que foi tema na maior parte das sessões do ano passado, voltou a ser discutida Fabiano Mariano questionou o processo de municipalização dos hospitais Nós defendemos que o governo do estado tem que garantir esse repasse que passa hoje para a FAMESP E até um pouco mais para o município Temos que garantir a reforma do prédio, estrutura física do hospital de base Para que possamos aí sim pensar em assumir essa gestão A vereadora Thelma Gobi também defende que a prefeitura só tem condições de gerenciar os hospitais Se o estado der o suporte financeiro Municipalizar por municipalizar não adianta nada Tem que ter um dinheiro, tem que fazer toda a readequação do hospital E tem que ter a verba suficiente para se atender a população Outro assunto que movimentou a sessão foi a crítica do presidente Sandro Bussola A atuação dos guardas de trânsito na cidade Essa dupla sertaneja tem feito com que os municípios não venham mais para o comércio do bau E essa dupla sertaneja se chama Azul e Azuzinho Para ele há um excesso de punição aos motoristas O papel principal dos Azuzinhos é de orientação, não de punição As pessoas precisam ser orientadas Muitas cidades pequenas da nossa região vêm até o comércio de Bauru Não sabem dessa orientação de área azul Recebem multa e deixam de consumir E quem perde com isso são os comerciantes e toda a região aqui da cidade de Bauru Ele multa na cidade de Bauru De aplicação de multa